A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Fábio Eu faço parte do assentamento Comuna Marilu de Souza Que hoje se encontra em Águas Mornas Eu fico triste de ver aqui o número de pessoas que já saiu após a exposição do certo candidato de seno Lomes Infelizmente a gente vê que a preocupação de se falar a respeito das demandas da população é grande mas infelizmente no momento que vem representantes do povo aqui, que passam as suas dificuldades, querem colocar a sua exposição, as pessoas simplesmente se levantam e se atiram. A nossa ocupação é fruto daquela luta que houve na SC401, onde organizou mais de 750 famílias, só deixando claro mais uma vez o grande déficit habitacional que tem na grande Florianópolis, assim como a denúncia que a gente também fez ao número de terras briladas aqui, que infelizmente ainda é muito grande, ainda tem muito lateral, muito latifantiário, principalmente na área de Florianópolis. Então nós estamos aqui fazendo essa luta conjunta aqui entre campo e cidade, um fortalecendo o outro, porque infelizmente a gente cada vez pode contar menos com o poder público, então a gente usa desse espaço como um momento de apelo, mas como um momento de denúncia também para a insuficiência do poder público em querer resolver os problemas da população. Sim! Bom, senhores prefeitos, presidente da federação, o ex-prefeito, o bom demais, o ex-presidente da cidade da China, o senhor candidato que está aqui presente, o senhor Gomes, nós gostaríamos de entender esse espaço como espaço da possibilidade também da expressão, da representação do povo. Há já visto que a gente imagina e sonha que todo o poder emana do povo e nome dele, com ele, para ele, deve ser exercido. Infelizmente, não é isso que a gente sente ao muitas vezes buscar se dirigir aos espaços públicos ou às formatações que são feitas, esses espaços de debate, da discussão, por todo o país, de uma perspectiva política, social e econômica mais justa, mais fraterna, mais igualitada. Nesse sentido, nos ressentimos também aqui a ausência de três candidaturas, que eu acho que ela tem um papel importante no debate e na consolidação do processo democrático brasileiro, que é a candidatura do Mouros, da Manuela e do Lula, que inclusive é o primeiro na lista, o primeiro na lista na unidade dos candidatos que estão aí nas pesquisas. Lamentamos, porque isso acho que enfraquece a democracia, todos que estão no presente, acho que é importante nesse momento. Mas também, por outro lado, enaltecemos a existência desse tipo de conversa, que a gente possa, de fato, vir aqui e nos expressar, mesmo que teremos sido inicialmente barrados e teremos revistar as nossas bolsas, a partir, inclusive, das possibilidades das ocupações dos povos, das categorias hoje que se colocam como parceiros em muitos municípios, mas que não é colocadas devido respeito, devido à responsabilidade social, que muitas vezes, na velha, a contramão da coreana, da responsabilidade fiscal, com o mesmo espaço diante da aberração de que é o ajuste fiscal que se tenta fazer com a crise das evites que o povo que paga. Nós, na realidade, construímos, por exemplo, ao longo desses últimos anos, só aqui no município de Rancho Queimado, Águas Mornas, Alvendo Varne, São Bonifácio, 400 avitações feitas em sistemas de produção cooperativada, junto, inclusive, com o proprietário das casas, e que foi um grande alento para os municípios que nunca tiveram, na verdade, a possibilidade de avitação popular. Nós estamos reivindicando nessas nossas quatro ocupações que tenhamos, no parque do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, entre os possíveis candidatos que venham a se eleger, que a gente tenha, de fato, um espaço para poder minimamente a gente ser considerado. É uma parcela importante da população, os ocupantes que buscam legitimamente o que é resguardar aquilo que vocês, políticos, colocaram na Constituição, a função social da propriedade. Áreas ociosas no Brasil inteiro, nas nossas cidades, que não cerem para lá, não cerem para importar os postos dos seus proprietários. Então, para concluir, nós queremos fazer uma conclamação aos prefeitos aqui presentes, para que eles, de fato, coloquem para valer o Estado da cidade, a função social da propriedade, e que, inclusive, o processo de assessoria técnica para a educação intersocial, que é uma lei que passa pelo Congresso, e que são leis do povo, são leis mortas. É uma contradição, vou ler. É uma contradição muito grande, né, Daniel? Vocês, o político e nós, construímos leis que são encaminhadas, e a gente não entende como que isso acontece. E seria a solução para a boa parte da sociedade. Então, agradecemos a todos e a todas. E a todos. Obrigado.